E no vídeo de hoje eu vou dar 8 dicas para você melhorar a sua pilotagem defensiva. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Deixe seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. Deixe seu comentário, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal. Através do comentário de vocês é que eu posso melhorar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Pessoal, já está no ar o blog do Brasil Duas Rodas, é www.brasilduasrodas.com. Lá você vai contar a caneca personalizada do Brasil Duas Rodas e também o guia completo de cuidados indispensáveis para a sua motocicleta. O link vai estar aqui na descrição. Uma das principais funções do motociclista defensivo é ajudar a diminuir o risco de acidente durante a pilotagem. Então se você já pegou a estrada alguma vez, você já percebeu que nem todo motociclista ou motorista piloto dirige muito bem. Apesar de que muitos vão jurar que piloto dirige muito bem. Mas na verdade, na prática, não é assim que acontece. É motociclista que quer andar muito próximo um do outro. É motorista que quer cruzar uma faixa para outra sem sinalizar. É motociclista que quer andar na linha divisória entre as faixas. É uma série de situações que fazem com que você, ao invés de se manter seguro na via, você se coloque em situações de risco. Mas sem sombra de dúvida, um dos grandes problemas hoje em dia, tanto nas estradas como na cidade, se chama aparelho celular. Você até pode ter controle da sua situação, mas muitos motociclistas e muitos motoristas não tem controle. Justamente pela falta de atenção e pela distração, que é um dos maiores problemas que tem ocorrido hoje em dia. Pilotar não é somente uma questão de habilidade. É também e principalmente uma questão de raciocínio. Você já parou para pensar que tanto na estrada quanto na cidade, há muitas coisas para se pensarem não somente na pilotagem? Como por exemplo, condições das estradas, sua velocidade, sua posição na estrada, se você está muito à esquerda, se você está muito à direita, se você está dividindo a faixa, se você está dividindo a guia. Observação às leis de trânsito, placas, sinalização, marcações nas estradas, seguir as marcações demarcadas na via, ficar ciente dos carros ou dos veículos que estão ao seu redor. Ficar atento ao seu retrovisor para ver se tem carro muito próximo ou se tem alguém querendo fazer a ultrapassagem. E o principal de tudo é fazer tudo isso mantendo o foco na sua pilotagem. Isso tudo são uma série de fatores que englobam a sua pilotagem defensiva. Quando você pilota defensivamente, você está pronto para o que possa acontecer. Isso acontece porque você não está colocando o seu destino, a sua pilotagem na mão dos outros. Você está sendo um piloto cauteloso, mas consciente das suas responsabilidades. Então você está sendo um piloto preventivo. Daí as oito dicas para que você possa melhorar a sua pilotagem defensiva. Dica número um. Pense na sua segurança em primeiro lugar. E a melhor maneira de você exemplificar isso é você dar bastante espaço entre você e o veículo da frente. Jamais andar muito próximo. Essa aproximação excessiva pode colocar você em uma situação de vulnerabilidade e ao mesmo tempo de fragilidade. Já que se acontecer alguma coisa, você não vai ter tempo para poder escapar daquele iminente acidente. Então sempre mantenha a distância de dois a três corpos entre você e o próximo veículo. Dica número dois. Esteja atento a tudo o que acontece ao seu redor. Uma das melhores maneiras de você fazer isso é olhar no seu retrovisor a cada 20 a 30 segundos. E, vezes ou outra, você virar o pescoço para a esquerda e para a direita. Verificar se tem algum veículo se aproximando muito pelas suas laterais. Já que, como eu já falei aqui no vídeo uma vez, retrovisor de motocicleta também tem ponto cego. E você precisa olhar para os lados para ter certeza que não tem nenhum veículo muito próximo a você no seu ponto cego. Dica número três. Nunca dependa de outro motorista ou outro motociclista para garantir a sua segurança. Você precisa ter consideração com outros motociclistas e outros motoristas. Mas é importante também que você cuide de você mesmo. Então, se você for fazer alguma ultrapassagem, alguma via expressa, sempre sinalize que você está fazendo a ultrapassagem. Nunca presuma que ele vai te ver. Não dependa que ele te veja para que você faça a ultrapassagem. Sinalize antes de você fazer a ultrapassagem. Outro exemplo típico de depender de outro motorista ou outro motociclista para garantir a sua segurança é durante a parada em algum sinal. Ou semáforos. Ou semáforos, né? Semáforos. Pô, aqui no Rio de Janeiro a gente fala sinal. Então, é... Enfim, não espere que aquele motorista que está no sinal vá sair imediatamente. Se ele está parado no sinal e você vem logo após, reduza a velocidade. Espere que ele siga para que você passe depois. Você tem que sempre planejar os seus movimentos esperando os piores resultados. Então, não espere que aquele motorista vá sair tranquilamente. Ele pode sair e parar. E se você estiver logo atrás, você vai bater nele. Dica número 4. A dica número 4, ela é simples. A dica número 4 é você simplesmente seguir a dica 2 e a dica 3. Uma vez que a maior chance de colisão está na sua frente, seguir a dica 2 e 3 vai ajudar a estabelecer uma distância de segmento maior entre você e o veículo que está na sua frente. E isso vai fornecer tempo necessário para que você possa frear ou desviar do obstáculo que estiver à sua frente. Esse obstáculo pode ser um carro, uma moto, uma pedra, um trator, uma placa. Mas esse exemplo serve mais para situações normais. Situações em dias de chuva, você vai precisar aumentar essa distância. Então, você tem que adaptar as regras 2 e 3 na regra 4 e ir aumentando essa distância de segmento entre o veículo da frente. Dica número 5. Excesso de velocidade. Velocidade moderada, pelo amor de Deus, pessoal. Não precisa correr. Vocês não estão disputando a corrida, vocês não vão decolar, vocês não vão voar, vocês não vão para outro planeta. Para que correr como se o mundo fosse acabar? Não precisa disso. Não precisa disso. Os limites de velocidade, eles se aplicam a condições ideais. E a sua responsabilidade com a sua vida, com a sua segurança, com a segurança dos outros, respeitar esse limite. Além disso, você precisa entender que a velocidade alta torna a pilotagem muito mais difícil. Imagina o quão difícil é você fazer um desvio em alta velocidade e o quão fácil é você fazer um desvio em baixa velocidade. Dica número 6. Tenha sempre uma rota de fuga alternativa. Quando eu falo ter rota de fuga alternativa, eu não estou falando que você tem que fugir de ninguém não, pessoal. Você vai pilotar normalmente. Só que você vai ter sempre uma alternativa caso aconteça alguma coisa. E a melhor maneira de você fazer isso é se colocar na via de forma que caso aconteça alguma coisa, você tenha a chance de sair daquela situação. E você ter um caminho alternativo é a melhor coisa nesse momento. Por exemplo, você precisa sempre deixar um espaço de manobra caso necessário. Se você precisar retornar ou você fizer fazer uma manobra para poder sair daquela situação e você ter um espaço necessário para poder fazer essa manobra, é uma rota de fuga alternativa para você. Então sempre tenha essa rota de fuga, nunca ande muito próximo ou nunca pare muito próximo para que caso aconteça alguma coisa, você tenha uma alternativa de sair daquela situação. Dica número 7. Saiba controlar os riscos. Quando você estiver confrontado com alguns riscos ou algum perigo iminente, a melhor alternativa que você pode ter naquele momento é a controlar um de cada vez. Não tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Lembre-se, você está pilotando defensivamente, então você tem que analisar uma coisa de cada vez. Dica número 8. Corte as distrações. E aí você pode estar se perguntando, Edu, o que é uma distração? É muito simples você definir distração durante a pilotagem defensiva. Uma distração é qualquer atividade que vai desviar sua atenção para aquilo que não é importante. Ou seja, vai tirar o foco da sua pilotagem. Vamos dar um exemplo bem claro. Você está pilotando em uma via. Não importa se é uma via arterial, se é uma via espessa, se é uma estrada. Passa uma placa de publicidade. Aquela placa de publicidade grandona, luminosa, piscando. Você está pilotando. Você para e acompanha aquela placa durante a pilotagem. Aquilo é uma distração. Aquele momento que você está acompanhando a placa, você está tirando a atenção da via e está colocando sua vida em risco. Você tem que lembrar que a pilotagem merece sua total atenção. Você tem que dar 100% da sua atenção para a sua pilotagem. Não para as placas de publicidade. Então sempre se concentre na sua pilotagem. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o Brasil em Duas Rodas. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Deixe seu like, já que o like de vocês é importante, porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante. E o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. Deixe seu comentário, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal. Através do comentário de vocês é que eu posso melhorar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Pessoal, já está no ar o blog do Brasil em Duas Rodas. É www.brasilduasrodas.com Lá você vai contar a caneca personalizada do Brasil em Duas Rodas e também o guia completo de cuidados indispensáveis para a sua motocicleta. O link vai estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que também gosta de motocicleta. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho